A nossa equipe de reportagem foi solicitada por uma mãe de uma aluna de um colégio aqui no bairro Jardim Tropical, no bairro Primavera, e para registrar um fato acontecido no dia de ontem pela manhã. Trata-se da dona Luciana, que teve sua filha raptada no dia de ontem, Luciana. Foi de manhã cedo. Nós estávamos na rua, aí quando nós chegamos para casa, só chegou o menino, que o estúdio não é na escola aqui, só chegou sozinho. Aí nós veio na escola para saber das professoras e falou que ela tinha saído com o rapaz, né? Eles perguntaram se ela estava na mão, foi que não. Aí nós logo desvizimos com o rapaz que estava querendo namorar com ela. Nós nunca deixamos. Aí ontem nós fomos na delegacia, fomos no conceito de tutelar e hoje nós estávamos aqui na escola para saber realmente das professoras, se ela foi mesmo com o rapaz. Aí a minha preocupação é que ela desapareceu, não apareceu em casa. Você também, José Carlos, vocês sabiam do relacionamento da filha de vocês com esse rapaz? É, inclusive ele foi lá em casa, pedi ela em namoro e eu não aceitei, porque é uma menina de 12 anos, não tem concavimento. Eu acho que pai nenhum deixaria. Então eu quero o melhor para ela. Mas aconteceu. Infelizmente eles fugiram aqui na porta do colégio. Eu espero que tenha alguma atitude, né? Algum comentário da parte dela que possa ter precavido vocês antes que isso poderia acontecer? Não. Nós conversamos muito com ela. Em questão de estudo, materiais. Ela, pô, não, agora eu não quero namorar, eu só quero estudar, então, quer me formar, né? Mas o cara é bom de lábia. Não, mas acho que ele, ele, o único lugar mais fácil sem avô, vamos pegar assim na escola, né? Que lá no ponto eu fico lá com eles. Então ela escolheu um lugar mais fácil aqui na escola. Então, acho que... Eu vei, inclusive, em conversa com o irmão dela menor, outro filho de vocês, ele sabia da história, mas por repressão por parte da irmã, não havia contado. Só que daí nenhum professor sabia, né? Não estava precavido. Aí eu vim saber. A menina tem 12 anos de idade, trata-se de Karine Moretti. E nós vamos conversar com duas professoras que viram essa menina saindo com um rapaz em uma moto, segundo as professoras, numa moto Honda, uma moto Honda Pop. E a gente vai conversar com ela, se trata-se da professora Vera Lúcia e também da professora Maria José. Professora Vera, vocês viram a menina saindo da escola, só que ela não havia entrado no pátio da escola. A menina tinha descido aí do ônibus escolar e não havia passado pelo portão, isso? Isso mesmo. Ela desceu do ônibus, ficou de frente com a lanchonete aqui do Zé Vera, né? Não entrando no pátio da escola. E logo em seguida, a moto do rapaz do Wagner encostou, uma pop vermelha, né? E ela montou na moto, sem material, sem nada, ela estava no uniforme da escola. Aí saíram de moto os dois, e ela sem capacete. Inclusive sem capacete? Sem capacete. E a professora Maria José também estavam neste local aqui, juntamente com a professora Vera, e viu o corrido, professora? Isso, a gente viu, porque a gente fica aqui do lado de fora, porque a gente espera o ônibus da central chegar, para levar as verduras para o outro colégio, que fica muita verdura no colégio, né? E ele chegou assim rapidinho, encostou a moto, ela veio lá da lanchonete, montou na moto sem capacete, de uniforme, sem nada. Ela estava sem nada, e montou e saiu. Aí a mãe chegou aqui desesperada, perguntando com a filha, não chegou aí em casa. Aí eu perguntei se era namorada, alguma coisa, porque a gente conhece a menina, né? Até o rapaz. E a mãe perguntou aí, falou, né, que já tinha visto ela de manhã, só que ela não tinha entrado no colégio até então. Os pais já procuraram a polícia também, o conselho tutelar, a polícia aí esteve informando que deveria se esperar o prazo de 24 horas, e muito provavelmente algo que já estava combinado, bem num período aí que não havia supervisão, num horário fora do horário de aula, no momento em que a aluna desceu do ônibus da escola, antes de entrar para o pátio da escola. Uma situação complicada e que deixa uma preocupação enorme, tanto para os pais, como também para os professores dessa escola. Obrigado.